Eu ia falar que não tem nem acho que nem três minutos de podcast e já teve uma coisa que você trouxe aqui que me chamou muita atenção nessa transição de você estar ali na parte da assessoria e de repente você se viu sendo voz para outras pessoas e acho que isso é muito legal e queria que você falasse um pouco sobre isso também de como você se sentiu e percebeu que você era autoridade porque ninguém para para ouvir quem não é autoridade se a pessoa não tem segurança para falar daquilo eu não vou ouvir eu vou ouvir o Fábio que sabe falar sobre investimentos, o Ronaldo sobre carreira e quando você começou a perceber que pararam para ouvir a Roberta e como foi isso para você? São fases, né? Então tem fases que a gente sente as pessoas e tem algumas fases que a gente aprende, escuta, olha para alguém que a gente admira e repete algumas coisas então eu penso que eu tive essa fase de repetir coisas que eu aprendi e eu acho que isso é legal, né? Quando você vê referências essas referências elas precisam estar com você, elas te formam de algum modo mas quando eu comecei a sentir o valor assim da minha fala na conquista, então acho que aí é que eu percebi que eu falei cara, eu somo, né? Porque foi dividindo uma conquista puta, Rô, consegui fazer, consegui falar, Rô, deu certo Rô, a sua sugestão foi especial então é esse sentimento, né? da pessoa voltar para você e compartilhar que deu certo eu me vi, acho que nesse momento, sendo essa pessoa que você falou a autoridade, né? Eu acho que esse tom que você trouxe, ele é bom, assim porque a gente tem uma conotação errada até de autoridade, né? tipo, é muitas vezes impositivo a pessoa pensa em pessoa autoritária, não na autoridade é isso, então na autoridade genuína isso tem um valor incrível para as nossas vidas, né? então acho que foi aí, esse momento que eu dei a di que funcionou que eu repetia, o cara me repetiu, fez o que eu pensava acho que foi nesse momento, sabe? bom demais